Comprando um domínio web, pra você começar uma estrutura pra você empreender, o ideal é que você tenha um website, ok? Só lembrando pessoal, esse material que vocês estão vendo, ele tá aqui na descrição, e na descrição também você encontra uma playlist com todas essas aulas. É só clicar lá pra poder assistir. Então você começa com o domínio, que é o seu endereço na internet, o seu site.com, o seu site.net, o seu site.com.br, enfim, você precisa ter esse endereço pra poder construir o seu site e a partir dele começar a construir o seu negócio, seja um e-commerce, seja dropshipping, seja PLR, enfim, o que for, que você for trabalhar, o ideal é que você tenha aí um website começando pelo domínio. Pra comprar o domínio, o mais tradicional é o registro. Então eu posto aqui no registro e comprar o domínio. Então eu pesquiso aqui, ó, comprardomínio.com.br. Comprar domínio não está disponível. Aí eu vou procurar outro. Compre domínio. Compre domínio também não está disponível. Domínio BR. Ó, comprar domínio BR já está disponível. Pra isso você vai pagar, pra poder utilizar durante um ano, 40 reais. Durante dois anos, 76 reais. Então esse é o preço pra você comprar o seu endereço na internet. Então pra você construir o site, construir seu conteúdo e tudo mais, venha lá no registro.br, vê se o seu domínio está livre. Se estiver livre é só você clicar aqui em registrar. Depois você vai precisar preencher cadastro pra poder registrar. Tá? Então é assim que a gente compra o domínio na internet. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve em nosso canal pra receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui. E te vejo nos próximos vídeos. E te vejo nos próximos vídeos.